Oi meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais este vídeo aqui no Universo Bilionário. E pessoal, a ganhadora da consultoria desta semana foi a Ana Luísa Cordeiro, tá legal? Ana Luísa Cordeiro, se você adquiriu recentemente aqui, corre lá no seu e-mail que já tem todas as instruções para você entrar em contato comigo no WhatsApp e a gente começar a nossa consultoria abençoada, tá legal? E pessoal, o que eu quero falar com vocês hoje aqui é sobre a importância de você determinar, de você já fazer aquele saque milionário para o seu bolsinho, entendeu? Jogue esse um milhão de reais aí na sua bolsa, debaixo do seu colchão, ou aplica lá no Tesouro Direto, ou aplica em qualquer outro lugar que você quiser, ou começa a dar de presente para as pessoas, mas faça esse saque o mais rápido possível, ainda que na sua imaginação. Porque tudo aquilo que você faz com vontade definido, que você define aquilo na sua mente, para o seu cérebro, para o seu subconsciente, para o Universo, para a inteligência cósmica, já é real. Então comece a brincar com a sua mente, como se você já tivesse um milhão de reais na sua conta agora. Faça esse saque, imagina que está num banco do Universo aí, e você vai lá e faz o saque para cair na sua conta aqui no seu banco, né, de sua preferência, ou na Caixa, no Santander, no Itaú, Banco do Brasil, sei lá qual banco é. Mas faça e viva esse momento, sinta a vibração, não faz assim, ah, vou fazer só aqui na minha imaginação, ah, é só a imaginação, é só a imaginação, minha querida. Tudo que acontece nesse mundo, aconteceu primeiro na imaginação de alguém. Então nunca subestime esse poder, não deixe o seu cérebro ir contra o seu coração, não. Porque o seu cérebro, né, é aquela parte racional, é aquela parte que fica assim, ai, isso será que é assim mesmo? Ai, mas será que é só imaginar? Ai, será que se fosse fácil assim e tudo mais? Aquela coisa racional que tem crenças, aquela coisa chata, negativa, me perdoa a palavra, mas negativa do caralho. Tá bom, me perdoa a palavra aqui, mas é isso. Agora o coração é a parte que Deus conversa direto com você, é onde ele toca você ali, é onde ele quer que, sabe, simplesmente você se sinta bem, simplesmente viva a sua vida maravilhosa nesse mundo maravilhoso. Mas você precisa fazer a sua parte. Se você tá perdido, tá perdido aí, vem pro meu treinamento, gente. Tá uma mixaria de 350 reais por 39 míseros reais. E vai acabar isso aqui, hein? Chega de ser bonzinho aqui, quem quiser dá um jeito e pronto. Tem muita aula top lá dentro, tem muita aula de reprogramação mental. A primeira aula, pra mim, é uma das preferidas, né, pra você aprender a ver o mundo de uma outra forma, a reprogramar o seu cérebro, as lembranças, as crenças, sabe? Mas também não vou ficar fazendo propaganda aqui agora, não. Quem for inteligente o bastante e quiser investir 39 reais no seu desenvolvimento espiritual pra crescer essa vida abundante que tá te esperando, o link tá aqui na descrição. Clica aí pra você ver a importância desse material que tem lá dentro, tá bom? E pessoal, olha só que bacana isso aqui, ó. Sabe aquele papo de, ah, o santo é forte? Isso é a mais pura verdade, porque é uma coisa quântica. Se você teme a morte, você cocria a morte, criatura. Se você teme a traição, você cocria a traição. Se você teme a perda do seu emprego, você está cocriando a perda do seu emprego ali, né? Você vai ficar desempregado. Se você teme não conseguir, você não conseguirá. Cocriação, gente, nada mais é que tudo aquilo que você acredita. Tudo aquilo que você acredita é naquele exato momento que você acreditou. Então acredite agora que você já tem, criatura, um milhão de reais na sua conta. Você não paga pra sentir isso, pra imaginar, pra usar esse poder maravilhoso que Deus te deu. Faça a sua parte. Coloque aqui nos comentários. Eu tenho um milhão de reais. Só pra quem acredita. Coloca aqui nos comentários que eu quero ver. Eu tenho um milhão de reais na minha conta. Coloca aqui agora nos comentários. Conforme vocês sabem, né? Que eu já recebi vários depoimentos aqui. Tem muito poder em escrever aqui nos comentários. Escreva com sentimento. Como se você estivesse mandando a mensagem pra uma amiga, pra um amigo, pros seus pais, pros seus filhos. Qualquer pessoa. Escreva. Eu tenho um milhão de reais. Eu ganhei. Eu fiz um saque de um milhão de reais. Da forma que você quiser. Escreve aí. Quando você escreve, você digita, você imagina, você sente, você está cocriando. E quando você sente medo, né? De perder dinheiro. Que vai ficar pobre. Que vai isso. Que vai aquilo e tudo mais. Você também está cocriando. Entenda uma coisa. Quando você tem medo de algo, você está dando poder a este algo. Para com isso, criatura. Deus te fez pra ser a melhor pessoa desse mundo. Pra viver das melhores formas possíveis. Olha, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. A sua vida tem prazo de validade. Isso é muito forte. Saber que a sua vida tem prazo de validade. Que, sabe? Pode ser daqui um minuto, dez minutos, um ano, dois anos, cinco, dez anos. Você vai deixar de existir nesse mundo maravilhoso. Maravilhoso. Então aproveite, usufrua o máximo possível. Pare de ter medo de tudo. Pare de ter medo de ficar sem dinheiro. Só vai ficar sem dinheiro se você ficar com esse medo. Porque você vai estar cocriando. Quando o medo estiver maior que a sua fé, feche os seus olhos ali, entendeu? Visualize uma linda luz forte. Uma luz dourada. Uma luz brilhante. Ou azul. Uma coisa da sua preferência ali. Imagina essa luz te protegendo. Te blindando. Como se você estivesse debaixo dos braços de Deus. O Criador. O Dono de tudo. Existem seres de luz que atuam no seu campo, trazendo cura, te amparando, te guiando, te trazendo riquezas infinitas e inimagináveis. Sabe aquela coisa que você fica chamando de sorte e tudo mais, gente? Aquilo nada mais é que a fonte divina atuando na sua vida. Te chamando, te colocando em provas ali. Faça o meu curso aqui. Invista esses 39 se você quiser. Se fizer sentido para você, lógico, né? E se conecte de novo com a sua espiritualidade. Ela não mora fora. Deus não mora fora. Ele mora em seu coração. Você foi feito. Você foi feito através do sopro de Deus. Você veio de dentro de Deus. Olha o seu poder, criatura. Você é filho. Você é filha do dono deste mundo. Já viu aquelas pessoas que você fala, nossa, aquele cara ali, ele é filho do dono do supermercado tal, aquele supermercado chique, aquela loja no shopping e tudo mais. Imagine agora você saber que você é filha ou filho do dono do mundo, do planeta, que criou tudo. Sabe? Abra o seu coração para novas oportunidades. A hora é agora. Agora é a hora. Quanto mais você demora para se conectar consigo mesmo ou consigo mesma, pior é o estrago. Pior vai ser o tombo depois. Então aproveite. Você é o seu maior investimento. Acredite. Você é muito maior que todos os seus problemas, as suas falhas, os seus medos, as suas ansiedades. Muito maior do que aquela merda. Me perdoe a palavra. Mas hoje eu estou ligado no 250 aqui. Do que aquela merda de pobreza. Você não nasceu para ser pobre. Você nasceu para ser uma pessoa muito rica. Tá bom? Um grande abraço. Se quiser, estou te esperando aqui. E até o próximo vídeo, meus amores.